Olá, tudo bem, cancerianos? Meus amores, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece, eu sou a Zayla e trago para vocês a leitura para o amor solteiro, sozinhos. Outubro, vamos descobrir o que a espiritualidade tem para falar para vocês. Sempre lembrando que é uma leitura para muitas energias, você pega aquilo que é só contigo, né? O que tiver a ver para você, o que for para você. O que não for para você, solta para o universo. Signo de Câncer, Vênus, Júpiter, Solar e Ascendente. Então vamos lá, espiritualidade, salve, salve luz. O que temos para falar para os cancerianos solteiros e sozinhos? O que eles podem aguardar aí neste mês que está iniciando, outubro de 2022? Câncer, salve povo cigano, op tchau povo cigano, gratidão. Então vamos lá. Uhulala, uhulhu, que beleza. Beleza. Ok. Bom, a grande, grande novidade é que vocês estão muito protegidos pela espiritualidade, meus queridos, meus amores. Existe aí uma proteção do seu mentor espiritual, né? Então ele intercede por você junto à espiritualidade. Ele intercede pela sua vida sentimental, tá, gente? Pela sua vida amorosa. É um amigo leal e fiel a você. É um aliado, tá? Então você tem um forte aliado espiritual que te protege. Que olha por você. Pode acreditar, tá? É firme e forte esse teu amigão espiritual aí. Então fica tranquilo, viu? Que não tem olho gordo, não tem demanda, não tem nada que pegue em você não. Tá? Porque o teu amigo espiritual é muito fiel. Está sempre ao seu lado, tá bom? Gente, vem notícias em breve aí pra vocês. Gente, vem notícias em breve de alguém do passado. Um amor que se perdeu lá no passado. E vocês vão ter notícias dessa pessoa. Essa pessoa provavelmente vai casar, tá, gente? Se essa pessoa já casou, ela está passando por um momento muito feliz no casamento. Tá bom? E vocês vão ter notícias dessa pessoa. É alguém do seu passado que ficou lá atrás. Por alguma razão vocês tomaram caminhos diferentes. Caminhos distantes aí, tá bom? Gente, vai ter uma mudança muito brusca pra muitos de vocês na área amorosa, tá? Vem a justiça. A justiça de quem? A justiça divina. Ela vem pra você. Então se você se sentiu de alguma forma aí injustiçado, a justiça lhe será feita, tá bom? Canceriano, canceriana. Então vem pra você uma mudança bem grande aí na sua vida sentimental. Aguarde, tá bom, gente? Aguarde. Inclusive aí muitos de vocês podendo futuramente aí casar, tá? Eu vejo casamento futuro aí. Mas eu tô falando de futuro futuro. Além dos 20 dias aí, tá? Uma possibilidade de um casamento. Pode ser que alguns de vocês aí tenham até ficado noivos e o casamento não aconteceu. Então a justiça vem e te faz, e te traz essa justiça divina, né? Que foi essa questão do casamento que de repente você ficou noivo e não aconteceu. Então o casamento está na sua linha, mesmo assim, tá bom? Não foi com essa pessoa, mas pode ser aí com uma pessoa futura. Porque vai ter uma grande mudança na tua vida sentimental, viu? Canceriano, canceriano, ok? Gratidão, gratidão. Vamos lá. O povo cigano, o baralho cigano. O que a gente conta para os cancerianos? Amor. Outubro. Solteiros, sozinhos. Vamos lá. Ok. Gratidão. Gratidão e espiritualidade maravilhosa. O homem. A lua. Olha, gente, inclusive, né? Tô gravando esse vídeo hoje, dia 9 de outubro. Lua cheia, hein, gente? Lua cheia e propicia conhecer pessoas, né? Em relação ao amor aí. Tá aberto pra conhecer pessoas, atrair o seu amor. É uma lua muito poderosa pra isso. Mexe muito com sentimentos, né? Com as emoções. Bom, vamos lá. Gente, uma confusão aqui um pouco. Vocês, vocês, estarão confusos. Com sentimentos confusos. Confusos aí entram numa energia de confusão. Tá vendo os peixes aqui? Um vai pra direita ou pra esquerda. Então, uma confusão de sentimentos por causa de alguém, tá? Alguém confundindo os sentimentos de vocês aí, tá? Vocês ficando um pouco confusos. Essa pessoa é uma pessoa, gente, que ela esconde alguma coisa. Então, atenção. Vocês podem, na realidade, estar iludidos em relação a essa pessoa, né? Lembrando que a gente começa aí hoje a lua cheia, né? Que fala justamente de sentimentos. Então, pode haver uma... Vocês podem estar iludidos em relação a alguém, tá? E essa pessoa aí causando essa confusão de sentimentos dentro de você. Gente, tem gente que vai iniciar, sim, algo na sua vida amorosa. Olha uma coisa iniciando aqui. O início, tá? Vocês felizes. É um início com muita leveza, com muita alegria. Alegria, o sol, tá? Então, é o início de um relacionamento, o início de uma paquera, de alguma coisa gostosa, leve. Que vai trazer felicidade. O sol está na cabeça. Então, vai trazer muita felicidade, muita alegria, tá? Então, uma união para vocês aparecendo, tá? Aí. E muitos de vocês realizando um sonho. Essa união é como se fosse uma união que vocês sempre sonharam em ter. Uma união feliz, uma união em que tudo está às claras, nada é escondido, né? Uma união aí que vai deixar você muito iluminado por dentro, muito feliz. Então, é uma união que vai iniciar, que pode dar muito certo. Tem tudo para ser sucesso, viu, gente? Viu, meus amores? Sucesso aí, alegria, vocês felizes, tá bom? Gente, notícias aí. Você vai ter uma vitória, um êxito em relação à sua vida amorosa. Vêm novidades. Notícias. Pode ser que você receba aí um cartão postal de alguém que está fazendo uma viagem. Essa pessoa lembra de você lá onde ela está, ó. E vai te mandar um postal. Para você vai ser uma vitória, um êxito, tá? Então, tem novidades. Reaguardem, viu? Tem novidades. Alguém mandando notícias. Para algum pode ser um postal. Essa pessoa está viajando e lembra de você. Gente, o significado disso, né? De uma pessoa estar em outro país, de repente, né? Ou em outra cidade e comprar um postal. Então, a pessoa pensou em você. Ela foi até a loja com você no pensamento. Ela comprou o postal. Ela escreveu. Gente, isso tem um significado muito profundo, tá? Então, vocês recebendo notícias aí. É um êxito, uma vitória. Vêm novidades. Outros vão receber um WhatsApp. Outros vão receber um e-mail. Tá, gente? Alguma coisa é por escrito, ok? Que vai significar uma vitória, um êxito na sua vida amorosa. Gratidão. Gratidão. O que mais? Vamos lá. Tarou. Tarou. O que nós temos aí para os cancerianos? Gratidão. Cancelianos, outubro, solteiros e sozinhos, tá? Já vimos aí que não ficarão mais. Vai pintar alguma coisa aí. Só ficarão se quiserem. Aí, a livre-arbítrio de cada um. Lembrem-se sempre, né, gente? Vocês têm o seu livre-arbítrio. Então, vamos lá. Gratidão. Nós temos, já saímos aqui, gente, com o diabo. Já falando de paixão, né? Essa aqui não é para estar aqui. O rei de espadas. A temperança. Eita, Lelê, a morte. O pendurado. A justiça. A roda da fortuna. O quatro de paus. E o cavaleiro de copas. Quanto arcano maior, gente? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De nove cartas, seis. Muita coisa acontecendo aí, tá? Assim, vocês terem muito controle sobre o que acontece. Definitivamente, a vida, a roda do destino, girando e fazendo o destino acontecer na vida de vocês, tá, gente? Mudanças vindo aí, sem sombra de dúvidas. Um novo ciclo acontecendo para vocês. Muitos de vocês vivendo uma paixão, gente. Uma paixão. Uma pessoa entrando na vida de vocês muito interessante. Muito quente, sabe? Uma pessoa sensual. Uma pessoa bonita. Uma pessoa charmosa. Enfim. Essa pessoa entrando na vida de vocês. Então, muitos vivendo uma grande paixão aí, né? O vucu-vucu vai ser bom. Muita pele. Muita atração, tá, gente? Então, é uma mudança bastante significativa para muitos de vocês. Realmente, na vida amorosa. Tem transformação. Vocês deixando para trás qualquer coisa estagnada, qualquer coisa parada, tá? Vocês quebrando isso. Quebrando o ciclo da estagnação, de tudo estar parado. Vocês deixando para trás. Iniciando um novo ciclo. Um novo ciclo do quê, gente? De paixão. Um novo ciclo do quê? Onde vocês estarão mais objetivos no amor. Muitos de vocês estarão muito objetivos, tá, gente? Mais racionais, sabendo o que quer, indo à luta, comemorando o sucesso. Então, realmente, chega para muitos de vocês o final da estagnação das coisas paradas. Definitivamente, viu? Vocês vão comemorar o sucesso aí de um relacionamento. E como eu disse, vocês mais objetivos. Vindo novidades para vocês aí. Vocês encontrando equilíbrio na vida amorosa, na sua vida sentimental. Vocês aí muito verdadeiros com vocês. Em primeiro lugar, com o outro também. Mas com vocês, em primeiro lugar. Vocês sendo extremamente verdadeiros, tá? Como eu disse. Vocês achando a harmonia. A harmonia de vocês dentro da sua vida sentimental. Há um equilíbrio. Então, vocês encontrando o equilíbrio de vocês, de novo. Vocês encontrando o eixo de vocês dentro da sua vida sentimental, tá? Então, vem, vem novidades no amor. Vem, com certeza. Vem alguém aí oferecendo os sentimentos para vocês, tá bom? Aguardem. Ai, que lindo, gente. Linda, mas lindo. Lindo, lindo, lindo. Amei. Qual é aí a energia final, né, gente? Para vocês. Vamos lá, cancerianos. Conselho final. Energia final. Chegou aí os meus bebezões. E se entraram aí os meus cachorros, gente? Vamos lá. A lua. A lua fala de emoções, né, gente? Interessantíssimo, né? Como eu disse, estamos na semana da lua cheia. Vai falar muito de emoções. Vocês estarão muito emotivos, gente. Muito emotivos. Alguns de vocês aí, sabe aquela emoção, assim, que vocês vão ter que dominar a emoção. Achar o ponto de equilíbrio. Vocês estarão extremamente, assim... Parece que tudo, vocês estarão mais sensíveis, sabe? Então, atenção, tá bom? Cancerianos e cancerianas. Deem uma controlada no emocional de vocês aí. Cuidado aí com as ilusões, né? Com as ilusões de alguma coisa aí que vocês querem que, de repente, não pode, nesse momento, acontecer na vida de vocês. Então, isso pode gerar um conflito emocional, tá? As emoções estarão muito a flor da pele pra vocês aí nessa semana, tá bom, gente? Gente, é isso. Um beijão no coração. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não fica de fora dos novos vídeos, gente, tá bom? Também compartilha esse vídeo, se você achar que deve. E também deixa o seu comentário, que é muito importante. Desculpa aí o ronquinho do meu cachorro no final do vídeo, tá, gente? Ele apenas está confirmando o que foi dito. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.